Vejam agora a minha visita na casa das participantes da Irene de Marli. Confiram! Hoje nós estamos aqui na casa da Irene, uma das participantes do programa. Nós viemos entregar o prêmio dela. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu participo há muito tempo do programa, vale a pena participar e agora eu estou ganhando um prêmio, né? Você vai ganhar uma massagem da Marcia? Isso, uma massagem da Marcia, que é muito bom. Por que você participou? Você veio pelo Orkut? Pelo Orkut, é. O dia e o horário, né, Irene? É, o dia e o horário, então eu mandei, participei e ganhei. Aqui, seu cartão, que vale a massagem. Obrigada por ter convidado a gente para vir na sua casa, viu? Eliane, como que você participou da promoção do programa? Através de e-mails, falando os horários do programa, às sexta-feira, às cinco e meia, às sábado, às quatro horas da tarde. Eliane, você ganhou uma noite no Colibri. Obrigada. Essa semana, durante, eu vou te passar os horários, o telefone, está marcado para você já adicionar, pegar o seu cartão de lá para você poder. Obrigada. Obrigada por você ter participado. Igualmente, obrigada por ter vindo. Obrigada. 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 Obrigada.